Ai, 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 ai Iey, Matisse Se eu tô com baleira pede, se eu tô com lança ela pede Quem ela são? As piranha tá dezessete Se eu tô com baleira pede, se eu tô com lança ela pede Quem ela são? As piranha tá dezessete Quem é a nação? As piranha tá 17 Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Piranha tá 17 Quem é a nação? Quem é a nação? As piranha tá 17 Quem é a nação? Piranha tá 17 Quem é a nação? Quem ela são? As piranhas da 17 Se eu to com bala ela pede Se eu to com lança ela pede Quem ela são? As piranhas da 17 Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta. Piranha tá 17, piranha tá 17. Quem elas são? As piranha tá 17. Quem ala, quem ala, são o tal piranha da 17 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado